Júnior Caissara Bidou está liberado para fazer sua estreia pelo Santos. O jogador apareceu no boletim informativo diário BID da CBF nesta quarta-feira e pode ser relacionado para o duelo de domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O jogador já vinha treinando normalmente com o elenco do CT Rei Pelé desde a última quarta. A dúvida é em relação às suas condições físicas. O atleta não completa um jogo desde o dia 12 de novembro de 2022, ou seja, há mais de nove meses. Sua última partida foi em 29 de janeiro deste ano. Ele assinou um contrato curto com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele tem a missão de solucionar os problemas da equipe na lateral direita, que atualmente conta com o João Lucas Inocencio e o garoto Cadu da base. Torcedora Aproveita segue aqui em Peixe de Santos Notícias Diárias.